Fui na Difusora, tremendo, cantei, eu tirei o primeiro lugar naquela noite, chamava Calouros Morro Grande, na Difusora. E eu consegui o primeiro prêmio, daí eu tomei gosto pela coisa, fui perdendo aquele medo de palco, e comecei a, toda vez que eu participava, eu ganhava o primeiro lugar, aí começou a perder a graça, né? Eles acharam melhor me tirar do programa de Calouros, e me deram um programa dominical, durante 10 anos eu fiz esse programa na Difusora, sabe? Chamava-se Teresa Alves, era das 11h30 ao meio-dia, todos os domingos, junto com outros nomes de destaque no mundo musical da cidade, né? Foi um momento muito bonito de efervescência musical, tudo ao vivo, o auditório ficava cheio, as pessoas se interessavam, sabe? Se passava na rua, pedia um autógrafo, eu ficava encantada e assustada ao mesmo tempo, porque a gente não tinha noção da penetração do rádio, né? A televisão não tinha tanta evidência, nem tanta entrada nas casas, porque não era todo mundo que podia comprar um aparelho na época, nós mesmos não, nós não tínhamos. Então, à medida que as pessoas iam tendo o poder aquisitivo de adquirir a televisão, o rádio foi ficando do lado, mas foi um momento muito bonito da rádio, da época em que eu comecei. Então, eu fazia rádio, rádio Jovem Pan, que hoje é pan-americana, não, era rádio pan-americana, que hoje é Jovem Pan, fazia no sábado, no domingo fazia Rádio Bandeirantes, e na segunda-feira participava do programa da televisão Record, era um programa chamado Yanni Júnior, que era um apresentador que vinha de Santos para fazer esse programa à tarde na televisão. E ali a gente foi conhecendo pessoas famosas, né, que se apresentavam, para governar ao vivo, e gostava do trabalho da gente, e convidava a gente para abrir shows com eles, mesmo lá em São Paulo, ou em cidades do interior. E aí eu comecei também a viajar, para fazer abertura de shows, sabe. Aquilo foi não crescendo, de forma que eu comecei a perceber que estava prejudicando a escola. Como o meu sonho sempre foi estudar, porque eu venho de uma dificuldade muito grande, o pai pedreiro e a mãe auxiliar de enfermagem. Eu comecei a trabalhar muito cedo, no tal do escritório de contabilidade, e o dinheirinho que vinha da televisão ajudava a pagar a faculdade. Então eu comecei a perceber que o meu sonho maior, que era o estudo, estava já sofrendo as agruras da dificuldade de tempo para estudar. Então eu fui encurtando um pouquinho mais as viagens, né. Até o final da faculdade, mas eu viajei bastante, sim. Mas tinha que coordenar tudo, né. Precisava entrar dinheiro, precisava ajudar a família para pagar a faculdade. Em 1969, eu me casei, já estava noiva. Aí fomos para São Paulo. Meu marido daqui, mas já estava lá. Eu entrei na faculdade em 64, 67 me formei, 69 nós fomos para lá, casamos e fomos para lá. Aí a família foi planejada, então eu tive o meu primeiro filho do quinto ao sexto ano do casamento. E deu tempo de cantar bastante lá. Me soltar dentro da área para a qual me preparei, né, na faculdade, e cantar bastante na noite. Música 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 Música